Olá a todos, o meu nome é Karina Feliciano. Hoje, com prazer, eu venho participar de mais um seminário PCI 2023 e gostaria de apresentar e, na verdade, compartilhar o trabalho que eu e meu grupo desenvolvemos aqui na área de biofabricação, que é o processamento criogênico para remoção de tinta sacrificial de escapodos cerâmicos obtido por manufatura aditiva. Esse trabalho foi separado em algumas etapas para melhorar a compreensão e, basicamente, ele é dividido em cinco etapas que eu vou estar descobrindo para vocês um pouco mais e a importância e a relevância desse estudo. Assim, para contextualizar, eu queria falar de forma breve sobre o osso. O osso, ele é muito importante, pois ele desempenha diversas funções dentro do organismo humano, que vão desde suporte, movimentação, proteção de órgãos. Também, além dessas funções mecânicas, ele tem a capacidade de ajudar na produção de células sanguíneas, combinado ali com dentro da medula óssea, ele é basicamente constituído, assim, por células especializadas, matriz extracelular e minerais como cálcio e fósforo, que confere essa resistência, essa rigidez que nós conhecemos. E, quando afetado devido ao surgimento de doenças ou mesmo acidentes, a qualidade de vida desse paciente pode ser afetado. Sendo assim, tem se criado, estudado várias áreas da ciência, meios de poder generar esse tecido, que compreendem, desde a criação de fármacos, novas terapias, técnicas cirúrgicas. E é aqui que nós estudamos a obtenção de estruturas que memetizem esse tecido, utilizando técnicas de manufatura aditiva, basicamente para a impressão 3D, em especial a impressão baseada em extrusão. Sendo assim, eu gostaria de falar um pouco mais das tintas sacrificiais, que consiste, basicamente, são tintas que, ao serem combinadas com outros biomateriais, você tem a capacidade de criar estruturas que podem funcionar como suportes temporários, ou que podem ser estruturas auxiliares durante um processo de fabricação. Ou seja, essas tintas, elas são projetadas para serem facilmente removidas ou dissolvidas após a sua conclusão na impressão, deixando o objeto impresso complexo ou intrincado. São amplamente utilizadas na impressão 3D, geometrias complexas, peças oucas, componentes que seriam difíceis de criar usando métodos tradicionais, e, geralmente, elas são a base de água, e elas podem ser removidas utilizando certos solventes, de mesma polaridade. Também tem um papel muito interessante, essas tintas, elas podem ter a sua degradabilidade controlada, mas o que é interessante é que você pode remover essa tinta por vários meios, vai depender, claro, de cada material, mas a sua remoção pode ser a base utilizando solventes, água, mudança de pH, temperatura, até mesmo força mecânica. E ela é interessante para ajudar na criação de estruturas biocerâmicas, como é o caso dos ossos, como uma forma complementar, uma vez que, dependendo do material, seja difícil de obtenção. Uma outra forma de processamento, né, que pode ser combinada com a obtenção, ou melhor, a remoção da tinta sacrificial, pode ser considerado processo criogênico, que consiste nada mais que trabalhar em baixas temperaturas, você pode utilizar, por exemplo, freezers, por exemplo, nitrogênio líquido, ou outras substâncias, né, que pode realizar o congelamento, o resfriamento dessa amostra, né, ou melhor, do seu material, e com isso, muitos utilizam o processo criogênico para conferir melhoria nas propriedades mecânicas, também, para melhorar a miscibilidade, às vezes, quando é polímeros, né, ou até a realização de emoções, e também existem termos, né, que a gente ouve que está dentro do processo criogênico, mas, basicamente, é um tipo de impressão, que é a impressão 3D criogênica, não é o que nós realizamos nesse trabalho, aonde demanda componentes específicos, né, essa impressora, ela vai ser adaptada para realizar a impressão nessas condições, e, nesse caso, o processo criogênico, ele é muito interessante, né, nós utilizamos sistemas mais simples, que permitem a melhoria, como disse, dessas propriedades que nós queremos obter para os nossos escapodos cerâmicos. Sendo assim, um dos objetivos do nosso trabalho seria a remoção da tinta sacrificial, combinando com esse processo criogênico e também a utilização de solventes orgânicos não tóxicos, e observar se a fidelidade de forma das nossas amostras não se mantém após o tratamento e após a sinterização, e também se a temperatura de sinterização, ela tem sido impactada ou não com o tratamento criogênico. Os materiais utilizados nesses estudos é o polietileno glicol, né, que é o PEG-400, né, devido a sua massa molar, a laponita, que é um nanossilicato, né, também um material sintético de alta pureza, tem a capacidade de promover viscosidade, que é interessante para a técnica de estrudasão, quando combinada com materiais à base de água, materiais hidrofílicos, e temos o biosilicato também, que é uma vitrocerâmica desenvolvida aqui no Brasil, seu índice de bioatividade é 8, e ele é muito interessante porque ele é biocompatível, que o torna interessante por ser osteodutor, osteocondutor, mas também porque ele é semelhante, né, à fase mineral dos ossos e dos dentes, então ele é muito interessante para obter essas estruturas. Ah, e só salientando que o PEG, ele é biocompatível, ele é hidrofílico e também tem a capacidade de formar esses arcabouços. Esses materiais foram escolhidos, né, pelas suas propriedades, e basicamente o procedimento experimental consiste, né, na combinação do hidrogel de PEG e laponita, né, combinado com o biosilicato, que ao ser combinado resulta numa pasta cerâmica, essa pasta cerâmica, ela passa pelo processo de envelhecimento, né, sobre resfriamento também, aí por 48 horas a 8 graus Celsius, né, após essa pasta pronta, ela é impressa, né, ela é alocada dentro da seringa, a gente tem estruturas, sejam scaffolds, né, de geometrias mais simples ou complexas, esse material basicamente ele é seco, né, a 20 graus Celsius, depois ele é destinado ao congelamento, alternando com ciclos térmicos de temperatura ambiente, congelamento, temperatura ambiente, novamente congelamento. Esse processo ele é realizado por um período de três dias, né, e esse ciclo também é realizado de três a cinco vezes ao dia, após o período, né, desse ciclo térmico, as amostras são condicionadas, né, submetidas em álcool isopropílico para a remoção dessa tinta sacrificial, e após a remoção dessa tinta sacrificial, essas amostras, elas são secas e destinadas à sinterização. Aqui nesse trabalho a gente trabalha com duas diferentes temperaturas, que é de 700 graus Celsius e 900 graus Celsius. Para verificar, né, se os nossos objetivos foi atendido, nós fizemos análise da composição química, observamos as fases, né, da microestrutura do material, ver se, no caso, as propriedades mecânicas, elas se mantêm, se elas são interessantes, né, pensando que é para a aplicação do tecido ósseo, e também observar a porosidade formada, tanto na saída dessa tinta sacrificial, que é de grande interesse também, que está atrelado junto com as propriedades mecânicas. Aqui eu apresento para vocês os primeiros resultados encontrados, né, todas as estruturas que foram impressas, elas tiveram um controle rigoroso de massa, por quê? O intuito foi de observar que, após a remoção da tinta sacrificial, se haveria ou não uma redução de massa. Antes e após o processo criogênico, a gente não vê essa perda de massa, somente após quando os esquépulos são imersos em álcool isopropílico. E essa resolução foi em torno de 26,4%, independente da geometria. E também queríamos observar se o efeito do tratamento criogênico, ou mesmo na redução dessa, da tinta sacrificial, se havia algum impacto sobre a fidelidade de forma. Nós também queríamos observar se a tinta sacrificial, ela permite a obtenção dessas estruturas um pouco mais complexas, embora a olho no ar é uma estrela, mas lembrando que estrelas, elas têm regiões que são mais propensas a colapsar, porque essas regiões de pontas, de quinas, que a gente pode chamar, são regiões que podem concentrar tensões, então elas são mais propensas a quebrar, mais frágeis. E a gente observou aqui, tanto no controle, que aqui, a terra, a sinterização em temperaturas diferentes, as amostras se mantiveram íntegras, os ângulos, embora não sejam idênticos aos que foram projetados, mas eles se mantiveram com uma proporção constante, não houve uma redução, uma diferença, ficaram valores bem próximos do que seria do controle, até do que foi projetado. O que teve o menor, no caso, o menor ângulo externo, foi a questão das amostras sinterizadas a 900 graus Celsius, mas isso é esperado, uma vez que quanto maior a temperatura, maior é a densificação do material cerâmico, a única diferença que nós observamos é a questão que surgiu nas estruturas a base de 700 graus Celsius, uma coloração meio acinzentada, sendo que as amostras, o controle, você pode observar que essa aqui não foi sinterizada, ela é branca, e aí, ao passar com a temperatura de 900, continua branca, mas as de 700 não. Sendo assim, fomos investigar a composição química, dos nossos materiais, é possível observar que com o aumento da temperatura, há também uma remoção da tinta sacrificial, basicamente a gente não vê componentes orgânicos nessas curvas. No entanto, quando a gente investiga, por meio do TGA, nós observamos que há, sim, ainda há presença, resquícios da tinta sacrificial, mas não necessariamente precisa ser só da tinta sacrificial, também pode ser que seja a presença ainda de aditivos que nós utilizamos para melhorar, muitas das vezes, a processabilidade do material. Isso ocorre também, quando a gente está sinterizando as amostras, esse carbono, ele não consegue sair totalmente da estrutura, que seria ainda a tinta remanescente, dentro dessa estrutura, o que é diferente do que a gente tem a 900 graus Celsius, provavelmente, essa tinta vai saindo do sistema, fazendo com que ela não fique ali, dentro da estrutura, e o que não aconteceu com as amostras de 700 graus Celsius, o carbono resultante, ele fica ali, porque ele queimou muito mais rápido, mas ele não consegue sair ali da estrutura. Temos aqui também a parte de micrografias, após a sinterização das amostras, nós podemos observar, quando em comparação ao controle, que as amostras parecem ter uma superfície muito mais homogênea, também é possível observar, que a questão da formação de alguns poros, provavelmente é relacionada à saída da tinta sacrificial, também com a densificação, conforme o maior aumento de temperatura, há uma melhor densificação da estrutura, e isso também corrobora com os resultados que a gente observou, no micro-OCT, nós analisamos no micro-OCT a porosidade do nosso material, e nós observamos que a 700 graus Celsius, a macro porosidade é muito maior, e a micro também, quando comparada às amostras de 900, que eu já disse, por causa dessa densificação. E também isso, de certa forma, pode contribuir e afetar as propriedades mecânicas, que as amostras que foram, sinterizadas a 700 graus Celsius, apresentaram as forças de compressão, as propriedades mecânicas nesse ensaio, inferiores do que as de 900 graus Celsius, e também a gente comparou as nossas amostras como referência de um primeiro estudo que nós já publicamos, como o tratamento criogênico pode ter contribuído para a melhoria nas propriedades mecânicas. Sendo assim, uma das conclusões parciais que nós tivemos nesse estudo é que as tintas sacrificiais foram parcialmente resmovidas, o tratamento criogênico se mostra interessante, uma vez que a gente utilizou sistemas simples, que foi utilizando um freezer, que pode atingir a baixas temperaturas, até menos 80 graus Celsius, as amostras mantiveram as suas dimensões, e a gente pode combinar essa técnica utilizando solventes não tóxicos, no caso, como o isopropínico. Então, essa é uma solução que, de certa forma, é interessante, ela é econômica e ela pode produzir estruturas biocerâmicas de boa qualidade e também que permite ser reprodutível, que isso é muito importante. e aproveito também para agradecer, não só em meu nome, mas em nome de todo o grupo, e aqui nós somos o grupo de biofabricação. Agradeço a oportunidade de apresentar, convido vocês para conhecer um pouco do que nós fazemos lá no Centro de Tecnologia Renato Archer. Muito obrigada e eu deixo aqui o meu contato. Tchau, tchau!